Ei professor, professor, olha aqui ó, minha rosca tá certa? Não, 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 para, para mais uma vez, para, 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 fica aqui de lado, vamos observar atentamente como se faz o rosca alternada, vamos lá ó, sobe um braço, desce e depois vai com o outro, sempre com calma, para que a pressa ó, tá? É isso, aprendeu? Aprendi, isso, sem esses pulinhos aí, não precisa dar pulo, aliás as suas pernas tem que estar semiflexionada, flexionada, e aí você faz os movimentos, isso, contrai o abdômen também, e você não precisa estar lá na frente não, isso, coluna reta, pescoço aqui alinhado, isso, perfeito, vai lá professor, isso aí, vamos embora, minha rosca tá certa